Uma rede de pesquisa em ecologia aquática microbiana, a Microsudáqua, lançou em setembro a base de dados georreferenciada de microbiomas aquáticos da América do Sul. O mapeamento foi elaborado a partir do sequenciamento do DNA de bactérias aquáticas, presentes em quase 900 amostras coletadas em 10 ecoregiões, dos Andes às planícies costeiras. A partir da base, será possível saber quais micro-organismos são dominantes em cada bioma e também suas funções ecológicas, como fixação de oxigênio, fotossíntese ou degradação de compostos que vêm das florestas. Para o biólogo Hugo Sarmento, coordenador da rede e professor da UFSCar, o maior destaque do lançamento é a possibilidade de caracterizar cada região a partir de sua microbiota. Ou seja, caso pesquisadores recebam uma amostra de água de origem desconhecida, podem descobrir de onde ela vem por meio da identificação das bactérias presentes. O mapeamento é inédito e preenche uma lacuna, já que existem vários estudos do tipo para o Hemisfério Norte e esse é o primeiro para a América do Sul, que concentra cerca de um terço da água doce do planeta.